Uma hora atrás, para quê? Para ir a minha casa. Nove. Está no Brasil com entrega a partir de três dias úteis. Maricanda está demais, mas tem um gato atrás de mim que não me deixa em paz. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo. E a dona aranha continua a descer. Ela é... Pois... E... O responsável por isso! O que podemos fazer? Ótimo! E o que é que você diz que... Diga! O que é que você diz que... Oi, Puddin. Muuu. Eu estou comendo. Quack! Eu sou uma cãe, como o Butterscotch. Promoção recuciona 72 horas. Proteção sofrida. Segura e aceita tudo. E aí, bora. Jacarezinho. Uou, vem, jacarezinho. Uou, vem, jacarezinho. Ai, balança, 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 menina. Ai, balança, balança, balança e dá uma tremidinha. Ai, balança, 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 menina. Ai, balança, balança, balança e dá uma tremidinha. Também decorei todas as músicas Posso fazer? Deixa eu ver aqui É, mas esse é o problema, avô Muito realmente Inacreditavelmente Com certeza Muito chato Tente até você Arrebita a cristão Galo vaidoso Be happy, be happy